Chegou o momento, gente! Lançamos o nosso mais novo curso Chá de Encanto, uma belezura com a temática de chá, café, como vocês estão vendo aí. Todos esses projetos que eu estou mostrando faz parte desse curso. São 14 projetos exclusivos, mais de bônus, a aula da maratona, que depois que sair do YouTube vai pra lá, tá? Esse curso você tem acesso indeterminado pela Hotmart. Enquanto existir o curso ele vai estar lá pra vocês, tá? O valor dele é apenas R$167,00 à vista. Pode parcelar no cartão caso você queira em até 12 vezes com pequena crescima que você confere no momento da compra. Nós temos aí aulas mais simples como aí Bully com Rosas, Bully com Antúrios, temos aí o Bully com Orquídeas, entre outros. São sete projetos mais básicos, mais simples, pra aqueles clientes que preferem uma peça com pinturas menores. Também pra quem tá iniciando, começar por projetos com menos elementos. E temos aí sete projetos mais completos, né? Como esses que vocês estão vendo, com mais detalhes. A gente trabalha aí bastante, tanto flores quanto guloseimas. Olha essa cesta de pão aí. Tudo passo a passo dentro do curso, no detalhe. Eu te dou assessoria pelo WhatsApp. Então, tem um contato direto comigo pra tirar suas dúvidas e temos grupo também. Para comprar, é só clicar no link da Bill ou dos stories. Espero vocês lá.